Oi gente, tudo bem com vocês? Imaginem que vocês convivem com uma pessoa que tem uma dificuldade que vocês não têm, tá? Ela tem essa dificuldade... Vamos colocar uma dificuldade física, que eu acho que fica bem fácil, assim, eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que fica bem fácil. Vamos supor, você anda, você não tem problemas de locomoção, e aí você convive com alguém que usa cadeira de rodas, tá? Um cadeirante. Ou então você enxerga, né, e você convive com alguém que é cego, tá? Você não precisa usar cadeira de roda pra você se dar conta das dificuldades enfrentadas pelo seu amigo, por essa pessoa próxima que usa cadeira de roda. Você não precisa usar cadeira de roda pra se dar conta dessas dificuldades, você tá vendo, né, você tá percebendo, você tá... Você convive com ela e você percebe que os lugares não costumam ser adaptados, você percebe que, sei lá, ela tem saudade de andar, de caminhar, você percebe que as coisas são mais difíceis, enfim. Você percebe que tem preconceito, você percebe que tem dificuldades ali, tá? Pra ela, você percebe, você não precisa estar... Tem uma cadeira de roda também pra perceber. Você vai perceber como ela, com os olhos dela? Não, porque você é você e ela é ela, né? Mas você vai perceber se você for uma pessoa sensível e minimamente interessada por outra pessoa, né? Interessada, assim, pela vida de outra pessoa, que não é você. Se você for humano, né? Porque os humanos fazem isso, a gente se coloca no lugar dos outros, né? E aí, quando a pessoa é próxima, a gente faz isso mais facilmente ainda, porque é alguém do nosso convívio, né? Pois bem, agora imagine que essa pessoa que... Vamos fixar o exemplo, né? Que usa cadeira de roda, ela vai participar de uma manifestação pelos direitos das pessoas que usam cadeira de roda, dos cadeirantes, tá? Então, ela vai querer... Ela vai lutar desde por melhorias nas calçadas, assim, até por menos preconceito, mais conscientização, sabe? Ela vai lutar pelas causas que dizem respeito diretamente à qualidade de vida dela. Você, como amigo dela, ou irmão, irmã, pai, mãe, enfim, com pessoa que convive com ela, você a apoia, certo? Você a apoia. Você, se tiver oportunidade, você vai lá na manifestação também, né? E você, quando você conversar com ela, você vai escutar, você vai apoiar, você vai torcer. Se ela tiver, por exemplo, empenhada na aprovação de alguma lei, algum projeto de lei e tal, você vai torcer também, você vai fazer propaganda disso também nas suas redes, né? Você vai apoiá-la, né? Quando você tiver oportunidade, você vai conscientizar as pessoas com quem você convive da importância das questões dela, né? Porque você é parceiro ali dela, você tá entendendo o drama dela, você se coloca no lugar dela, você apoia, né? Então, de novo, você não precisa usar cadeira de roda pra apoiar a pessoa que usa cadeira de roda, né? E você, você escuta a pessoa quando ela fala das questões relacionadas a usar cadeira de roda, questões que você conhece mais superficialmente, uma vez que você não usa. Então, você vê, sim, mas você não conhece várias coisas, você vê algumas coisas, mas não conhece várias outras porque você não usa. Então, de repente, tem um detalhe, você nunca parou pra pensar, sei lá, como ela tomou banho, como ela vai ao banheiro, como ela usa o banheiro, ou, por exemplo, se ela precisa de fisioterapia, são questões, assim, que você nunca parou pra pensar porque você nunca precisou, né? Mas ali, convivendo com a pessoa, você acaba aprendendo, se você convive intimamente com ela, você acaba aprendendo, observando e ouvindo, né? Questões que pertencem ali, fazer parte da vivência dela e não são, não fazer parte da sua vivência diretamente, né? Tudo isso pra falar que é mais ou menos assim que eu vejo a questão de apoiar movimentos sociais que não nos dizem respeito diretamente, mas nos dizem respeito indiretamente se nós, como humanos, nos preocupamos com algo fora do nosso umbigo, né? Se a gente é sensível e percebe a dor do outro, né? Então, por exemplo, eu sou branca aqui no Brasil, não sou branca caucasiana, né? Mas aqui no Brasil eu sou branca. E eu apoio o movimento negro, sem dúvida, né? Apoio o movimento negro, apoio a luta anti-racismo. Então, por exemplo, eu sou homem, faz conta, né? E apoio o movimento feminista, apoio o feminismo, né? Por exemplo, eu não fumo maconha, né? Na verdade, eu já fumei algumas vezes, né? Mas não fumo mais. Em 2019 eu não fumei nenhuma vez. Tão tanto de assunto, né? Enfim, eu não fumo maconha, mas isso não me impede de ser a favor da legalização da maconha ou de outras drogas, né? E, eventualmente, ir a uma manifestação e escrever um texto sobre isso no Facebook, né? Eu gosto desse exemplo da dificuldade porque eu acho que ele deixa bem nítido, assim, quando a gente não passa por uma dificuldade, mas apoia outras pessoas que passam, né? A gente se coloca no lugar delas e acha que a luta delas é muito importante. Respeita a luta delas, ouve, apoia. Não se coloca no lugar delas no sentido de falar por elas, mas apoia muitas vezes como se fosse a gente mesmo, porque aquilo muitas vezes toca mesmo. A gente sente, a gente tem essa capacidade de sentir porque a gente é humano. Então, assim, um rico se colocando no lugar do pobre, eu acredito muito nisso, né? Ah, mas você nunca passou fome. A gente tem essa capacidade, né? Vai poder falar por? Não, né? Obviamente que não. Obviamente que a pessoa que passa por isso vai saber algumas coisas que você não sabe, que você nunca parou pra pensar, né? Porque você não tá lá. Eu acho muito importante a gente se colocar no lugar do outro, mesmo quando a gente não passa por aquilo diretamente. Eu, como mulher feminista, eu fico muito feliz com homens que apoiam o feminismo. Eu os ouço, quando eles falam sobre o movimento feminista. Os pitacos dele, opiniões, muitas vezes opiniões que eu considero completamente equivocadas, mas tem opiniões de mulheres também que eu considero completamente equivocadas. Minhas opiniões, às vezes, cinco anos atrás, algumas eu considero completamente equivocadas. E assim, né? Não é uma ciência exata. O dissenso faz parte. Então, eu escuto. Eu não gosto quando falam por mim. Ninguém gosta, né? Mas eu já tentei falar por outras pessoas também. Algumas vezes. Acho que é uma coisa que acontece, né? Não acho que é nenhuma tragédia tentar. Não faz de ninguém um monstro, não. Tentar falar, às vezes, por outras. Às vezes, a gente é meio sem noção. Eu, como mãe, né? Já tentei falar pela minha filha algumas vezes. Ela falou, mamãe, eu, eu, sou eu, né? Às vezes, a gente faz isso porque a gente ama e a gente gosta, a gente quer cuidar. E é sem noção. A gente não percebe que a gente está equivocado, né? De novo, somos humanos, somos imperfeitos. Mas, assim, eu estava pensando nisso tudo. E eu estava pensando também na importância de a gente ter empatia. Inclusive, por quem, na nossa visão, está completamente equivocado, né? Então, por exemplo, eu assisti recentemente o filme E o Vento Levou. Não sei se vocês já viram. E a Scarlett O'Hara é uma protagonista... Ela é um protagonista, é muito uma anti-heroína, né? Ela... O filme se passa, e o livro, né? Se passa durante a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. A Scarlett O'Hara mora no Sul. Ela é escravocrata. Ela tem uma plantation lá. A plantation é de algodão. A família dela é ricaça. E aí, ela... Ela é super racista. Super racista. Ela fala várias coisas completamente racistas ao longo do filme. Ela fala... Ela fala pra... 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 Pra uma mulher negra, uma hora lá, que vai açoitá-la. Que ela é burra. Então, é terrível. E eu estava assistindo esse filme com o meu namorado, que é negro, né? Acho que uma hora que a gente se olhou e falou... Meu, que coisa horrível, né? Que deu um mal-estar, assim. Por que a gente está vendo isso? A gente chegou a falar... Porque foi muito irritante a cena. Só que aí, na sequência, a gente voltou a prestar atenção no filme. São três horas e meia de filme, né? Na sequência, a gente já estava de novo imerso no filme. Porque o filme é muito bem contado. A história é muito bem contada. A história é bem contada e esse poder, né? A gente acabou parando de se... De ficar com raiva dela. E ficou torcendo por ela. Porque a gente se identificou com algo maior do que uma identidade. Que a gente se identificou com o humano, né? Com o humano. Eu acredito que a gente não pode perder isso, né? A gente vive numa sociedade extremamente dividida, né? Essa divisão, se você pensa, por exemplo, né? Na divisão entre mulheres e homens, né? Alguém vai falar... Ah, mas as mulheres, vocês estão aumentando a separação entre homens e mulheres. Não, essa separação já existia, né? Misoginia, machismo. Então, racismo, né? Nossa, os negros estão muito agressivos. Ai, que chato, né? Então, os brancos, né? Foram muito agressivos, né? Eu tô rindo de nervoso. Mas, na minha opinião, entre todas essas divisões, a gente não pode esquecer de que a gente é plenamente capaz de empatizar, né? De torcer, assim, por uma pessoa que não passa pelas dificuldades que a gente passa. E aí, dos dois lados, né? É mulher empatizar com o homem também, pensando aqui, né? Como eu empatizei pelas casas de O'Hara e o meu namorado também, no fim das contas. Porque tem algo que é comum a todos nós humanos, que além da imperfeição, né? Que é a vida. Então, acho que é possível se identificar com a vida. Nós somos... Se identificar com a pessoa que é uma pessoa como a gente. Se identificar com a vida. Uma vez eu escrevi assim, como odiar a vida se nós podemos odiar as pessoas? Mas como odiar as pessoas se nós podemos enxergar a vida, às vezes, tão bem escondida, dentro delas? Se eu dei uma lógica, se eu dei uma maneira de ver, às vezes tá personificada, né? Se a pessoa tá comprando esse discurso. E, às vezes, a pessoa que tá comprando esse discurso pode ser muito prejudicial e nociva, obviamente. Mas o inimigo é o discurso. É a prática. É a lógica. Não é a pessoa. A pessoa nasceu um bebê. Ela não odiava outras pessoas. Não era tão babaca quando ela era um bebezinho, né? Ela foi virando isso aí. E outras vão virando também. Por que que outras vão virando? E outras vão virando? E outras vão virando? Porque tem essa lógica terrível de exclusão, de dominação, né? Essa lógica que é inimiga. E não as pessoas. As pessoas... Talvez não todas, mas assim, é muito possível a mudança. A mudança pode acontecer. As pessoas podem mudar, podem se transformar. Eu acredito na mudança das pessoas. E se a gente não tem empatia, porque a gente entendeu que não tem consciência em relação ao que a gente tem, ou se a gente não tem empatia por alguém que tá com uma lógica completamente equivocada, que a gente tá percebendo que é equivocada, uma lógica de violência, né? Se a gente percebe isso, e a gente passa a odiar essa pessoa, então a gente acaba reproduzindo a lógica da violência também. E mais ou menos, né? Pode ser de uma discussão, ou pode ser, né? Pegar a metralhadora e metralhar. Na minha opinião, né? No meu entendimento, sei que é um assunto delicado. Na minha opinião, isso não transforma. Isso não muda a sociedade. Nossa, Lili, mas a sociedade já teve várias guerras, e a guerra sempre mudou tudo, né? Tem, sei lá, a Revolução Francesa, a própria guerra da Secessão. Tudo vai mudando, né? Quando você pega a metralhadora, pega o revólver, pega a bomba e vai matando. Isso muda, né? A guerra vai mudando a sociedade. Será que vai, gente? Ou vai enxugando o gelo? A nossa dor, ela sempre vai ser mais importante pra gente, porque a gente tem amor próprio. A gente tá sentindo aquela dor todos os dias, a gente conhece profundamente os efeitos, as consequências, né? Os efeitos daquela dor, os desdobramentos daquela dor. É nossa dor, a gente conhece. Seja a nossa dor nossa, indivíduo, seja a nossa dor do grupo. A gente convive bem, né? Eu sou mãe, perdi meu filho, eu tenho uma amiga ou um grupo de amigas que também perderam o filho. A gente tá junto ali, a gente percebe essa dor, né? E politicamente é importante que as pessoas que têm interesses parecidos se unam pra lutar pelos seus direitos, né? Porque elas entendem do que elas estão falando, né? Agora, isso no meu entendimento não significa, não pode significar perder empatia pela dor do outro. No meu entendimento, toda dor humana, ela precisa ser considerada, pensando aqui nos humanos, tá? Toda dor humana, porque também tem a dor dos animais, da natureza, das árvores, mas pensando aqui na dor dos humanos. Toda dor humana precisa ser considerada. E nós, como humanos, temos essa capacidade de considerar a dor do outro, né? A nossa dor sempre vai ser mais importante pra gente, talvez, porque a gente tá sentindo todos os dias. Mas isso não pode, não quer dizer que a gente vai perder a empatia pela dor do outro, sabe? Desconsiderar a dor do outro. Ah, eu sou mulher, né? Tudo é muito difícil pra mim, porque eu sou mulher e você é homem. Aí pode chegar outra mulher pra mim e falar, ah, você é mulher, mas você é branca, né? Eu sou negra, tudo é mais difícil pra mim. Aí chega outra mulher e vai falar, ah, mas eu sou negra e eu não tenho as duas pernas. Você é uma privilegiada, porque você tá aí, né? Você tem as duas pernas, tudo é fácil, tudo é mais fácil pra você. Aí chega outra e fala, ah, você não tem as duas pernas, mas você teve mãe, pai, você teve uma criação, assim, super carinhosa, né? Super pais presentes e eu não, eu fui abandonada, né? Aí tem, entendeu? Assim, sempre vai poder vir alguém que não, que tem uma dor diferente da sua pra poder falar que é mais difícil. Ah, eu sou feita, tudo é difícil pra mim. Ah, mas eu, eu sou bonita e aí tudo foi muito difícil pra mim também, porque as pessoas não acreditaram que eu era competente, né? Aí, ah não, mas, entendeu? Então, assim, né? Difícil, eu acho que no meu entendimento é fundamental que a gente se conecte com a nossa capacidade de ter empatia pela dor do outro, por mais que a nossa seja mais importante e por mais que a nossa seja mais bem conhecida por nós, é muito importante, na minha opinião, a gente não se fechar pra empatizar pela dor do outro, né? Pra empatizar pela condição do outro. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!